Agora a iniciativa que está fazendo bastante sucesso em Brusque é o Uber da Saúde. Estou curioso. Pacientes oncológicos e renais podem agora chamar motoristas particulares para fazer o transporte de casa até as consultas. Reportagem do Pedro Mariano. Basta uma ligação. Alô, bom dia. Eu queria, não, não sei se estou precisando de um carro. E em poucos minutos o carro chega. Seu Jean Franco, morador do bairro Cerâmica Reis, faz hemodiálise três vezes por semana desde janeiro. Antes, ele saía de casa ainda na madrugada e retornava apenas ao meio-dia. Não tem problema nenhum, não tem dificuldade, não tem que esperar carro, nada. Poucas pessoas, somos só em dois. Antigamente eram em seis, tanto para ir como para voltar. Então, facilitou totalmente a minha vida. A gente percebe não só a qualidade de vida, mas um cuidado humanizado. Ele vai muito mais de um simples deslocamento do paciente, mas é um olhar diferenciado que busca na porta de casa, né? E traz ele mais cedo, então, para o retorno do lar. Assim como os pacientes renais, os que necessitam de outros tratamentos médicos especializados também podem utilizar o meio de locomoção. Os usuários embarcam na porta de casa e são levados até o local de atendimento, e tudo isso sem a necessidade de esperas prolongadas ou compartilhamento de veículos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, atualmente, 260 pessoas realizam tratamento fora da cidade. O chamado Uber da Saúde começou a operar no início deste mês e já conta com 57 motoristas cadastrados. Um deles é o Mário. Para mim, me surpreendeu, né? É um processo totalmente humano, né? Bem humano mesmo. É um serviço mais humano do que o transporte por outros aplicativos que eu trabalhei. As ligações dos pacientes caem nesta central, onde justamente são feitos os agendamentos no aplicativo, pelos servidores da Prefeitura de Brusque. A equipe ainda monitora, por meio desta TV aqui, o status de cada motorista para saber, então, se o trajeto está sendo cumprido. Além de trazer mais conforto e qualidade de vida, estima-se que esta iniciativa possa gerar uma economia de R$ 700 mil aos cofres públicos. Economia com frotas, economia com combustível, economia com diárias de motorista, com seguro de carro. Então, é tudo que a gente colocou no nosso estudo técnico, onde dá esse impacto esperado de R$ 700 mil por ano. O projeto, que já está em execução em outras oito cidades de Santa Catarina, acabou sendo uma resposta para o município de Brusque, que desde outubro do ano passado, buscava alternativas para melhorar o transporte desses pacientes, que frequentemente enfrentavam dificuldades devido aos efeitos colaterais dos tratamentos e as longas horas de espera nos transportes coletivos. Parabéns à cidade de Brusque. É uma demanda para todos os municípios. Já fizemos reportagens sobre Camboriú, que tinha a limitação de motoristas, muitas vezes, e os horários também. Todas as cidades enfrentam, até por causa dessas dificuldades, por causa da limitação que tem de contratação, de servidores efetivos, de abertura de concursos, e é compreensível. No entanto, Brusque pega todas essas dificuldades, coloca no bolso e cria uma alternativa, que é o transporte por aplicativo para pacientes que dependem da rede municipal de saúde. Parabéns. Temos que mostrar sempre estas atitudes administrativas que fazem a diferença na vida dos cidadãos.